Quem já viaja pelas rodovias do Estado já percebe um efetivo maior das Polícias Rodoviária Federal e Militar Rodoviária em vários pontos. As polícias já deram sinal verde para a Operação Carnaval 2023. A ação se estende até às 11h59 da noite de quarta-feira, 22 de fevereiro. Segundo a PRF, a operação terá tensão permanente redobrada nas infrações que ocasionam os acidentes, como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e a mistura de álcool e direção. A quantidade de rondas ostensivas e o policiamento em pontos estratégicos serão reforçados. Nosso efetivo trabalha 24 horas, mas o nosso reforço de efetivo, mais de 100% de reforço, ele acontece em períodos específicos que a gente considera em que o tráfego esteja mais complicado, mais cheio, um volume maior de veículos e vão estar em pontos estratégicos para evitar os acidentes, locais que a gente sabe que acontecem mais acidentes, para que esses acidentes não ocorram. A região leste registra muitos acidentes, principalmente em feriados prolongados. Esse maior feriado nosso, o mais preocupante é o carnaval, é um número muito alto de acidentes. Então a gente pede às pessoas, a polícia está na estrada, está aí para ajudar, está aí para fiscalizar, mas se o condutor não mudar a sua conduta, se ele não respeitar as leis de trânsito, não cometer infrações de trânsito, então esses acidentes infelizmente vão continuar aumentando. Então a gente pede aí para que os condutores tenham consciência no trânsito, que trafeguem com tranquilidade para chegar ao seu destino. De acordo com a PRF, 1.160 acidentes foram registrados nas estradas federais durante o carnaval do ano passado. 107 pessoas perderam a vida, 308 ficaram gravemente feridas. Outras 999 sofreram ferimentos leves e médios. Os números da PRF ainda mostram que ao todo, 77.832 autuações foram registradas, 10.921 por ultrapassagem em local proibido, e 8.296 por condutores e passageiros que não utilizavam o cinto de segurança. Foram 2.551 autos de infração para motoristas dirigindo sob a influência de álcool. Na operação deste ano, as motocicletas também estão na mira da Polícia Rodoviária Federal, já que muitos motociclistas fogem quando vêem um ablites da PRF. É o maior número de pessoas sem habilitação e de motocicletas. Às vezes, quando vê a fiscalização da polícia, procura evadir da fiscalização. É um ato arriscado, a polícia vai tentar abordar essa pessoa, e infelizmente pode acontecer algum tipo de acidente. Então, é importante evitar esse tipo de conduto, por mais que a pessoa esteja errada. Vai ser feita a notificação, vai, às vezes, ter alguma medida administrativa, mas, parando na fiscalização, não tem-se o risco de se acidentar por uma manobra imprudente de fugir da fiscalização. A PRF reforça algumas orientações voltadas aos foliões que pretendem pegar estrada neste Carnaval de 2023. A primeira questão é a questão do veículo. O veículo tem que estar bem manutenido, né? Então, principalmente, verificar a questão de freios, pneus, direção, né? Para que não ocorra algum tipo de pano no veículo durante a viagem. Outra situação é a questão da documentação. Então, a documentação do veículo tem que estar em dia, a documentação do condutor tem que estar em dia, ele tem que estar com habilitação para a categoria do veículo que ele está dirigindo, elas têm que estar válidas, né? Então, a questão de documentação. E uma terceira parte, mais importante, é a questão do condutor. Então, o condutor tem que estar descansado, ele tem que fazer uma prévia na sua viagem, ele tem que verificar a distância que ele vai percorrer, fazer pequenas paradas para o descanso, né? Principalmente, não cometer infrações de trânsito. E aí Obrigado.